16 de fevereiro, foram mais de 6 horas de tensão. A polícia foi chamada para controlar uma briga de vizinhos e em pouco tempo isolou toda a área. A dona de casa, Cristina, se trancou no sobrado com as filhas e logo em seguida foram ouvidos dois disparos. Os policiais tentaram entrar na casa, mas a porta estava trancada. Durante as negociações, a dona de casa ameaçou se matar. Para acalmá-la, os policiais usaram um sedativo na água que ela bebeu. No início da madrugada, Cristina entregou a arma e se rendeu. As duas filhas, Vitória e Luana, ainda estavam vivas quando as equipes de resgate conseguiram entrar na casa. Elas foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos. Passa por problemas psiquiátricos, problemas de natureza, de ordem psíquica e são as colocações dela. Ela sofre dessa depressão há mais de um ano, fica propriamente enclausurada na própria casa. Então realmente isso é uma doença depressiva. Com ciência sim, veja bem, o pós ela tinha. Não o que aconteceu de imediato, que ninguém... Imaginem uma pessoa ver o próprio filho baleado e não deixar. Não deixar nem que isso ocorresse. Ela não deixou durante um certo tempo. Não deixasse que ninguém se aproximasse. Ela colocou o revólver na boca. Ela estava com um pano em cima do revólver para que a gente não soubesse se estava engatilhado ou não. Nós tentamos várias vezes a abordagem, negociamos, trocamos o negociador. Assim nós fizemos. A arma pertencia ao marido de Cristina, que trabalha como segurança. Na mão do policial, há seis cápsulas que estavam no tambor do revólver. Duas foram deflagradas. De acordo com a polícia, Cristina já foi transferida do hospital para a penitenciária e vai responder pela morte das filhas. Foi neste local, na zona leste de São Paulo, que depois de uma discussão com os vizinhos, Cristina da Silva Santos, de 27 anos, matou as duas filhas, de 4 e 7 anos, com um tiro na cabeça. Segundo a família, ela teria depressão e estava sendo ameaçada pela vizinhança. Esta moradora, que não quis se identificar com medo de represálias, conta que Cristina tinha medo de sair de casa. Na verdade, eu não via mais ela na rua. Ela só ponhava as crianças na escola, na perua, para levar para a escola. E as crianças desciam. Ela não ia mais comprar pão. Ela não saía mais para a rua. As filhas dela não podiam brincar para fora. e nem brincar na viela. Ela passava, um xingava, ela passava, outro xingava. Ficava jogando indireto. Ela não aguentou. De acordo com ela, Cristina já teria apanhado de algumas vizinhas em outra ocasião. O motivo teria sido o mesmo que levou à discussão no sábado. Eu estava na rua. Foi uma briga de criança. As crianças brigaram. Acho que a outra mãe não gostou. Veio para cima dela, como outra vez também já teve briga com ela, justamente por causa de criança. Estava se sentindo pressionada pela vizinhança. Estava se sentindo pressionada, sim. Que todo mundo julga ela, diz que ela tem problema mental. E não é isso. Ela teve um distúrbio ali na hora, com medo da reação. Como já juntaram várias pessoas para bater nela uma vez, e ela não teve reação, elas quebraram tudo, o óculos dela, tudo. Ela não teve reação. Ela achou o quê? Não, então, já que fizeram isso uma vez, eu estou com as minhas filhas. E se entraram aqui, fazer mal para mim, para minhas filhas. Então, eu vou tirar minha vida e tirar dela, se o problema era eu. Foi assim que disse que ela falou na hora. Para esta amiga, Cristina já vinha apresentando sinais de depressão há algum tempo. Já tem mais ou menos quase dois anos que ela está, assim, nesse quadro meio depresa. A gente pergunta, e ela quer chorar e falar alguma coisa, mas ela não entrava no assunto. Então, ela poupava as meninas e a gente por perto não podia ficar falando muito. Ela ficava, espera aí que a minha filha está aqui, depois a gente conversa. Entendeu? E ela foi se fechando, foi se encostando, foi se fechando, se afastando e aí a gente ficou sabendo dessa tragédia, né? Entre os amigos da família, Cristina é tida como uma pessoa reservada e uma mãe protetora. Eles não conseguem entender o que aconteceu com ela. Ela é uma pessoa muito calma, assim, foi uma surpresa, assim, nós não acreditamos que ela foi capaz de fazer algo tão trágico assim. Então, a gente ficou abismado do que aconteceu, né? Ela é uma pessoa muito pacata. Ela estava sempre por aqui com as crianças, sempre passava, porque mora aqui perto, né? Sempre passava, me contava com as crianças, sempre de mãozinha dada, entendeu? Não tinha motivo para acontecer o que aconteceu, né? A gente vê aquelas imagens que aconteceu na castelo e a família daquele rapaz. Como que uma pessoa para dois minutos, reflete um pouco e volta na contramão para acontecer aquilo. Então, eu comparo aquilo ali. Acho que foi um distúrbio que aconteceu de repente com ela. Ela guardava aquilo no íntimo dela e talvez isso que vai corroendo a pessoa por dentro. E ela nunca demonstrou tristeza, estar depressiva, ela demonstrou, assim, estar com raiva de alguma coisa? Não, não demonstrava nada. Porque se ela tinha alguma coisa, ela guardava dentro dela, não desabafava com ninguém. Fez isso numa hora de desespero, né? Porque ela era uma boa mãe para as filhas dela. Boa mãe mesmo. Até hoje eu paro, eu fico pensando nela, não acredito que aconteceu. Não consigo.